... Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Luiz e o comentarista de hoje é o Aldo Médio. Silvio Luiz, assim como quando a gente se encontra, não tenha dúvida, quando essas duas equipes estão em campo, vai ser um partidaço. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Sevilha e Celta de vivo. Opa! Indeligente a jogada do moleque. Opa! 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 P Underground! Opa! 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 Aotta! Opa! Aprendedor! Opa! Aorienta! Foi bem, foi bem ali o policial para fazer o corte. Foi bem ali, foi bem ali, foi bem ali, foi bem ali. Foi bem ali, foi bem ali. Foi bem ali, foi bem ali.